Música Boa tarde, interrompemos a nossa programação para transmitir o debate público a respeito da lei do Psyo Campineira. Quem faz a abertura é o vereador Pedro Tourinho. Eu sou o vereador Pedro Tourinho e essa é uma atividade que está sendo realizada conjuntamente por seis mandatos parlamentares aqui dessa casa. A vereadora Mariana Conte, o vereador Tico Costa, o vereador Gustavo Peta, o vereador Marcelo Silva, o nosso mandato e também o mandato do vereador Carlão, que não pôde estar presente aqui hoje. Então eu quero agradecer muito a presença de todos e todas. E esse é um debate público a respeito de um projeto extremamente controverso que foi apresentado pelo prefeito municipal, que é o projeto que ganhou a denominação Projeto Fecha Bar, mas que, na verdade, no nosso entendimento, pelo menos de nós seis componentes aqui dessa iniciativa, propositores dessa iniciativa, é um projeto que tem repercussões muito mais profundas do que apenas o fechamento de algum tipo de estabelecimento às 23 horas. É um projeto que tem o potencial de inibir fortemente toda a atividade econômica num setor extremamente importante da vida pública de Campinas, que é o setor de restaurantes, bares, estabelecimentos, casas noturnas, enfim, das mais diversas ordens. E, por conta disso, acho que tem um itinerário que a gente pretende construir aqui nesse debate, que é o seguinte. Primeiro, nós vamos ouvir aqui todos os vereadores presentes, em breves colocações, nos quais a gente vai expor as nossas críticas ao projeto. E, num segundo momento, então, a ideia é que a gente abra o microfone para que as pessoas aí que sejam representantes da comunidade, dos estabelecimentos, possam fazer as suas manifestações, evidentemente, elas vão ter que ser manifestações breves, porque o nosso teto aqui hoje é às 16 horas, mas serão feitas as manifestações naquele microfone que está ali, à minha esquerda, à direita de vocês. Então, vou pedir para que quem for fazer as suas manifestações se identifique, é claro, e coloque as críticas que tem ao projeto. É importante que as pessoas saibam como é que funciona essa tramitação, eu vou concluir aqui para passar para os colegas, mas esse é um projeto que foi encaminhado pelo prefeito municipal, pelo prefeito Jonas Donizete, para tramitar aqui na Câmara. Os projetos, eles, obrigatoriamente, têm que tramitar na Casa aqui, serem aprovados pelo todo dos vereadores, quer dizer, serem aprovados pela maioria dos vereadores, e depois serem sancionados pelo prefeito para virem a se tornar lei municipal. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo é debater uma iniciativa que está em fase de projeto, e, portanto, ainda precisa caminhar um pouco, um bocado, na verdade, até que venha a se tornar lei. E a autoria dessa lei é do prefeito Jonas Donizete. Essa bancada e alguns outros vereadores já têm manifestado o desconforto com essa lei. Eu quero, inclusive, anunciar aqui, também, agradecer, a presença da Luciana Martins, que é assessora parlamentar do vereador Rubens Gás, e o Valdeci Rosa de Oliveira, que é assessor parlamentar do gabinete do vereador Rodrigo da Farmadic. Então, eu vou agora passar a palavra para o novo vereador Gustavo Peta, e, em seguida, a gente vai abrindo a palavra para os outros vereadores, antes de passar lá para o microfone. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas, a todos. Quero parabenizar a iniciativa aqui de todos os mandatos, de propor esse debate público. Na verdade, nós fomos surpreendidos aqui nessa casa e a cidade de Campinas com um projeto de lei, que, na verdade, é um projeto, na nossa visão, inaceitável, por diversos aspectos. Um projeto de lei inaceitável, porque nós estamos vivendo uma crise econômica profunda no país e na cidade de Campinas, e o projeto inibe e até reprime a atividade econômica no período noturno. Mais do que o projeto fecha-bar, como ficou denominado pela imprensa, é um projeto fecha-cidade, porque ele não diz respeito somente a bares, ele diz respeito a todas as atividades econômicas presentes no município no período noturno. Atividade de bares, de restaurantes, atividade industrial, atividade comercial como um todo. E nós vivemos, além de estar vivendo uma crise econômica, nós vivemos em uma metrópole. Nós precisamos olhar a cidade de Campinas como uma metrópole, e não como uma província. Campinas recebe visitantes, consumidores, da região toda, do Estado todo. E esse projeto inibe a atividade nesse período. Por que inibe? Vamos aqui dar alguns exemplos baseados na lei. O projeto impõe o que eles chamam de horário de funcionamento especial. Para esse horário de funcionamento especial, que é o período noturno, você teria que ter um alvará especial. Mesmo obtendo esse alvará especial, que exige um isolamento acústico, relacionado à questão do sossego público, mesmo com esse isolamento, com essa aprovação, quando você vem para o artigo 6º, ainda assim fica proibido, no período noturno, com aprovação e com alvará, o ato de compra e venda dentro do estabelecimento, o ato de compra e venda fora dos limites do terreno, praticar carga e descarga, manter aberta ou semi-cerradas as portas do estabelecimento, ainda que essas deem acesso ao interior, atender ou manter mesas descobertas, mesmo dentro dos limites do terreno. Então, vamos dar um exemplo. Jovanete, vai que é um bar tradicional, um restaurante tradicional do lado da Prefeitura. Aquela parte aberta do Jovanete não poderá ficar aberta em nenhuma circunstância, a partir das 23 horas. Os clientes teriam que entrar para dentro do restaurante para consumir lá dentro, com as portas todas fechadas. Então, estou dando alguns exemplos. Além de uma aberração jurídica, que é a cobrança do cliente que estiver no estabelecimento cometendo esse erro, esse deslize, do ponto de vista da lei. Então, gente, para terminar a minha fala, o que eu gostaria de dizer? Não tem outra saída. O prefeito precisa retirar essa proposta e iniciar um debate com a sociedade. O líder do governo aqui no Correio Popular hoje já falou em substitutivo. Pode até ser substitutivo. Mas esse projeto não tem conserto. Esse projeto tem que ser retirado para que a gente, junto com a sociedade civil organizada, levando em conta o direito ao entretenimento e o direito dos empreendedores, também o direito do sossego público, para se chegar a um equilíbrio. Na minha visão, e para encerrar mesmo, na minha visão, o que precisa é fazer com que as leis atuais sejam respeitadas. Não precisa de uma nova legislação. Mas, se quer uma nova legislação, que ela seja construída de modo democrático, não de modo impositivo, como foi essa proposta que chegou aqui nessa Casa. Muito obrigado. Vereador Marcelo Silva. Boa tarde a todos. Parabenizá-los, todos os vereadores, por essa iniciativa. E agradecer demais a presença aqui do público nesta tarde, onde, infelizmente, o projeto começou da forma errada. Isso teria que ter acontecido antes, e, por iniciativa do próprio prefeito municipal, em discutir com todos os envolvidos, com a população, com os comerciantes, com as associações, que também é de moradores. Então, infelizmente, este projeto começou ao contrário e, obviamente, acarreta em tudo o que está acontecendo, em várias discussões, brigas. Então, o que nós queremos aqui nesta tarde é ouvi-los. Nossa principal função aqui hoje é ouvi-los e coletarmos o máximo de informações para que, aí sim, nós possamos construir um projeto que seja aceitável. Porque esse projeto aqui, além de ser juridicamente totalmente inconstitucional, ele tem vários artigos que lesam de sobremaneira aos clientes, como foi comentado pelo próprio vereador Gustavo, em que o cliente, ele é solidariamente responsável ao pagamento da multa. Então, os senhores imaginem, estão lá no restaurante ou no bar, chega o fiscal, multa o estabelecimento e pede o CPF para aplicar uma multa no cliente. Enfim, então, infelizmente, às vezes, a imprensa, para levar a informação, ela falou, como já foi comentado, do projeto de lei Fecha-Bar. Mas não é o Fecha-Bar. Se os senhores verificarem a emenda, que é o título, entre aspas, do projeto, ele diz que fica determinado como horário de funcionamento especial para estabelecimentos comerciais de serviço institucionais e indústrias instalados em solo particular. Então, praticamente, você fecha a cidade das 11 até as 7 da manhã. Então, os senhores imaginem as indústrias que trabalham dia e noite, os senhores imaginem os feirantes que têm que pegar a mercadoria, os senhores imaginem os distribuidores de bebida que têm que socorrer os locais. Enfim, então, nós estamos aqui para ouvir vocês e para tentar chegar no equilíbrio, porque também nós sabemos que os estabelecimentos em determinadas regiões, eles realmente incomodam a população de determinada região. Mas já existem leis suficientes no município de Campinas que, se essas leis fossem cumpridas da forma exigida, se fosse fiscalizado, não precisariam criar mais entraves, mais burocracias, tudo isso para quê? Os maiores prejudicados vão ser os comerciantes, todos os funcionários envolvidos, os trabalhadores que dependem daquela renda e, obviamente, a população de Campinas. Então, não quero mais me alongar, porque, volto a repetir, a nossa ideia é ouvir vocês, mas o projeto que está, da forma como que está, ele é um absurdo, ele é uma aberração jurídica e por isso que nós estamos lutando para construirmos um projeto em conjunto com a sociedade civil, com os comerciantes e com todos os envolvidos, não simplesmente o projeto imposto como foi esse. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Então, antes de passar aqui para o próximo vereador, vereadora, é anunciar e agradecer também a presença do Marcos Vinícius, assessor parlamentar do gabinete do vereador Pastor Elias. Acho que é bom que os presentes aqui possam saber também que tem outros vereadores que estão interessados nessa questão. Essa é uma questão muito mais ampla do que os seis mandatos aqui presentes. Então, passo a palavra para a vereadora Mariana Conte. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço a presença de todos vocês, parabenizo os vereadores que tomaram a iniciativa de realizar essa ação conjunta e esse debate é fundamental. O projeto que tem sido chamado de fecha-bar, concordo com os vereadores que me antecederam, de que não é apenas um projeto fecha-bar, mas é um projeto que inviabiliza várias atividades econômicas na cidade. Ele impõe um toque de recolher na cidade. Isso vai de encontro com a própria propaganda que o prefeito Jonas coloca de Campinas, como a metrópole, como um centro de atração de turismo. O que torna esse projeto, na verdade, esse projeto é impraticável. É uma aberração jurídica, impacta a vida de muitas pessoas que têm atividades econômicas na cidade, vai aumentar o desemprego, vai atingir a renda das pessoas. É um projeto que define para esse uso especial um novo alvará. Nós sabemos como é difícil para os comerciantes e as pessoas dos estabelecimentos conseguirem o alvará. impõe uma nova burocracia, dificulta ainda mais a legalização e, inclusive, torna o processo mais sobre o controle da prefeitura. Na verdade, é um projeto que vem de uma forma autoritária e a consequência dela também é autoritária, porque coloca a prefeitura, aumenta o controle da prefeitura sobre as atividades econômicas aqui no município. Além disso, tem um impacto, que é o impacto de tornar a cidade deserta à noite. Isso vai trazer implicações, inclusive, na própria segurança dos bairros. Para nós, mulheres, que circulamos à noite, vai ficar mais difícil ainda, porque nós sabemos que, como nós sentimos medo ao circular nos locais escuros, então, eu acredito que é necessário que a sociedade se organize, discuta e que a gente reivindique do prefeito que retire o projeto e que a gente possa pensar alternativas para que a legislação que já existe seja aplicável. é necessário ter propagandas educativas, é necessário ter uma fiscalização mais eficiente. Então, a legislação já prevê a questão e eu acho que é importante que muita gente tem defendido, muita gente tem sido contra, mas eu vejo algumas pessoas defendendo o projeto por conta da questão do barulho e do sossego na cidade. Na verdade, nós já temos legislações que prevêem isso, que versam sobre isso. Esse projeto não resolve o problema dessas legislações que não estão sendo aplicadas e cria muitos outros problemas. Então, é um projeto que é impraticável e eu acredito que é necessário a organização de toda a sociedade para que a gente consiga que o prefeito retire esse projeto e que a gente faça um debate de meios e vias para a gente compatibilizar a atividade econômica dos músicos, das pessoas que atuam na noite e uma condução razoável na cidade com relação à preservação do sossego e do barulho. Está certo? Mas aí, acho que é importante a gente ouvir vocês para dizer, para a gente ter mais elementos de como a gente vai encaminhar esse processo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariana. Passo, então, para o vereador Tico Costa. Boa tarde a todos, a todos que nos acompanham pela TV Câmara nesse momento. Quero cumprimentar e saudar os vereadores e saudar a iniciativa que esses seis mandatos, mas cinco partidos diferentes, encabeçaram por conta dessa lei que chegou aqui na casa e já foi dito, uma lei de autoria do prefeito municipal e que tem causado esse debate tão grande na sociedade. Então, saudar essa iniciativa e essa nossa postura que assumimos desde o começo do ano de juntar forças em defesa dos temas relevantes da cidade. Eu quero me atentar, a gente falou aqui um pouco do mérito do projeto, mas o vereador Marcelo Silva falou da legalidade, eu quero me atentar à legalidade desse projeto. Nós fizemos um ofício ao presidente desta casa eu quero ler uma pequena parte a vocês. Então, protocolamos um ofício ao presidente desta casa questionando a legalidade do projeto de lei complementar 16 barra 2017 de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre o horário de funcionamento especial aos estabelecimentos. Então, solicitei ao presidente que fosse analisado os requisitos de admissibilidade do projeto, pois, no nosso entendimento, o PLC 16 barra 2017 aborda o mesmo assunto disciplinado pela lei municipal 11.749 de 13 de novembro de 2003, a lei do Alvará. Porém, não faz nenhuma alteração na referida lei. Desta forma, o projeto de lei de iniciativa do prefeito não poderia ser admitido por afronta ao artigo 128, inciso 2º do regimento interno desta casa, que dispõe claramente, senhores, que não serão admitidas proposições quando contiverem o mesmo teor de lei municipal existente sem alterá-la. O prefeito teria que ter mandado um projeto de lei complementar alterando a lei existente. O que está sendo posto aqui criando mais uma regra e uma nova lei e aí eu pergunto aos senhores qual lei os senhores vão cumprir, a primeira ou a segunda? E o artigo 128, o artigo 25, inciso 2º e a linha B, compete ao presidente arquivar ou deixar de aceitar qualquer proposição que incorra nas situações previstas nesse regimento. Então, encaminhamos esse ofício ao presidente, cabe ao presidente, então, aceitar esse nosso questionamento e se, por acaso, o presidente entender que não for desse modo, a gente continua pedindo retira prefeito Jonas para a gente possa discutir com a sociedade campineira. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tico. Quero, antes de passar, então, a palavra para o público, lembrar que o vereador Carlão do PT também compõe essa iniciativa conosco, mas que ele teve que fazer uma viagem não estar presente aqui, mas ele está com a gente nessa luta também. Então, pessoal, agora, qual que é a ideia aqui? A ideia é que os presentes, os representantes dos estabelecimentos, da comunidade, quem queira se manifestar, por favor, o faça ali naquele microfone. Eu peço que as pessoas encaminhem-se ali em fila, fiquem ali mais ou menos organizadas. Vou só pedir, é claro, para que as falas sejam breves e eu vou ser um pouco chato com isso, tá? Vou pedir licença para, caso passe o tempo muito, eu vou pedir a interrupção das pessoas aqui. E lembrando para as pessoas se apresentarem, dizerem o nome, isso é muito importante, é um debate público, está sendo transmitido e tudo mais. Ok? Então... Só dar uma informação. Não, só uma informação só, que eu acho que é importante e relevante. Graças a esse movimento, a posição dos vereadores que estão aqui organizando esse debate, e também de algumas entidades e da manifestação também de alguns bares, restaurantes, já, vocês devem ter percebido na mídia, que já houve um recuo em relação ao projeto. Recuo em que sentido? Já está se admitindo mudanças no projeto. Então, hoje de manhã, ocorreu uma reunião na Prefeitura com algumas associações e se montou ali um grupo de trabalho para discutir essas mudanças, né? E uma nova reunião no dia 19. Só para dar essa informação, porque a nossa posição aqui é que tem que retirar o projeto e discutir um novo. Mas a movimentação nossa já fez com que a proposta do Executivo, que era essa proposta aqui, está passando agora para uma reflexão por conta dos absurdos que nós levantamos. Muito bem. Fala, Marcelo. Só também uma observação. Eu acho que esse é o momento de todos quiserem se manifestarem, porque para a gente colher o maior número de informações para conseguir passar isso à frente, para ajudar também, na fala dos senhores, nós limitamos o tempo de três minutos, então, tem lá um placarzinho para os senhores acompanharem e realmente para seguirem aí o tempo, para dar oportunidade para todos se manifestarem. Era só isso. E só pedir, pessoal, para apresentarem mesmo argumentos e tudo, porque esse momento aqui é muito relevante para subsidiar a nossa intervenção, dos nossos mandatos aqui, nos processos de negociação, nos processos que inevitavelmente vão se seguir a essa atividade aqui. Não tenham dúvidas que todas as figuras do poder público da cidade estão observando ansiosamente esse momento aqui, porque sabem da importância dele e da repercussão disso para a cidade. Então, está aberta a palavra. Boa tarde, senhoras e senhores que estão nesta reunião. Obrigado à mesa, aos vereadores que estão à mesa. Meu nome é Mário Camargo, eu sou assessor do vereador Carlão, que já foi citado aqui. Ele não pode estar porque está em viagem à Brasília, mas pediu para que eu trouxesse a vocês algumas considerações do mandato. Por isso, nós estamos acompanhando e também dialogando com vocês. Primeiramente, que esse projeto, do ponto de vista político, é uma aberração, como foi dito aí na mesa, porque, entre outras coisas, a prefeitura tem que ser um órgão que busque incentivar a atividade econômica e melhorar a economia na cidade. E esse projeto vem na contramão, nesse sentido, à medida que atinge uma cadeia de trabalhadores imensa, desde os proprietários dos comércios, indústrias e serviços, os seus trabalhadores, sejam na área da cozinha, na área do garçom, seja na área da música, da cultura, que também serão atingidos. Então, é um desserviço a uma cadeia produtiva importante. É também, e não fosse um momento de crise, mas também por isso, ele diminui a arrecadação do município, e todos os municípios estão passando por um momento de dificuldade de arrecadação. Então, quando você inibe uma atividade econômica, diretamente, você está inibindo a arrecadação de tributos que podem servir para a melhoria da vida da cidade. Então, é um desserviço do ponto de vista político. Do ponto de vista técnico, também, como vocês já disseram, há uma aberração imensa. Há uma lei de 14.011, de 12 de janeiro de 2011, que diz o seguinte, dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, controle de sonorização nociva ou perigosa em áreas públicas, particulares, e estabelecimentos comerciais, e disciplina, pirotecnia e da outras providências. Essa lei foi criada uniscutivamente como a lei do silêncio. E a justificativa do prefeito quando envia esse projeto de lei complementar 16-17 a esta Casa de Leis, a única justificativa que o prefeito Jonas Dorizetti usa é a seguinte, pretende-se disciplinar a emissão de sons e ruídos de modo que não cause incômodos às pessoas e animais e que não prejudiquem a saúde e as atividades humanas. Isso já está regulamentado pela lei do silêncio de 14.011. Então, a aberração técnica jurídica não faz o menor sentido. O mandato acha que esse assunto tem que ser encerrado. Não deve caminhar e que a prefeitura tenha a capacidade democrática de dialogar com os setores produtivos que atuam à noite para achar uma solução negociada e que aplique-se à lei que já existe. É isso. Obrigado. Boa tarde a todos à mesa. Eu sou Milton do Bar do Zé de Barão Geraldo. Eu estava conversando com o vereador Pedro e Gustavo agora antes da sessão e eu queria salientar que, gente, nos incisos 2 e 3 do artigo 4 dispõe-se das casas que não estão sujeitas ao horário. As casas que têm o alvará especial, os lausos de acústica, está escrito aqui nos incisos 2 e 3, poderiam trabalhar à noite. Mas a minha preocupação maior é a seguinte. Eu não vejo muita mudança na lei para o que já existia. O alvará simples de funcionamento dos estabelecimentos é até às 22 horas e sempre foi. Então, o que a gente está pedindo, de fato? É que o Estado seja tolerante com o barulho após as 22 horas? Então, pensando em um debate rico com relação a isso, é que eu gostaria de que todos se empenhassem nessa discussão de fato. Então, áreas que têm muito problema de reclamação, como a gente sabe, do Ouro Verde, do Campo Grande, do Centro de Barão Geraldo, da Rua Emílio Ribas, no Cambuí, como é que a gente concilia isso? Porque a gente tem que considerar, sim, os direitos do cidadão, do entorno, que é prejudicado com isso. E a gente percebe que muitos dos estabelecimentos não estão aqui se representando agora. Eles causam esse transtorno e a gente que faz a coisa certa acabar pagando por isso. Então, é um momento de debate mesmo, mesmo que essa lei não passe, mas a Prefeitura queira agir de forma mais rigorosa cumprindo a lei existente, o alvará simples para funcionamento de rua é até as 22 horas. Então, a gente precisa mesmo de um debate potente para ter um bom argumento para pedir que o Estado tolere em algumas regiões da cidade ou em algumas localidades esse funcionamento até um horário um pouco avançado. É isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Presente aos vereadores. Meu nome é Wendel. Eu represento a Bresca, Associação dos Bares, Restaurantes de Campinas. Eu acho que vários amigos que estão aqui presentes já passaram outras vezes nessa casa por debates infundados que não levaram a nada. infelizmente o nosso setor sempre foi tratado com uma forma marginalizada. Hoje, vários que estão presentes aqui sabem que tem seu processo de alvará dado a entrada, não acha a resposta, a gente paga, o bombeiro é o responsável pela fiscalização, a prefeitura vai e diz não, o bombeiro não manda nada, a gente que manda em tudo. Então, enfim, esse momento aqui não deveria estar acontecendo. Deveria estar o secretário de cultura, de turismo sentado aí e a gente debatendo como é que a gente ia melhorar o nosso setor, como é que a gente ia trazer mais gente para a cidade de Campinas. Nós já passamos aqui, vereadores, pelo processo tolerância zero, da qual nós éramos os bandidos e eles eram mocinhos. Eles chegavam com a polícia, fechavam o bar, expulsavam todo mundo e para você obter alvará você tinha que comprar corruptamente. Não sou eu que estou falando, saem todas as páginas de jornais e a gente viu inclusive secretários saindo presos ao gemado da prefeitura. Cada ano que passa, nós temos presenciado os prefeitos da cidade tratando Campinas como uma cidadezinha do interior desse tamanho. Nós somos uma região metropolitana. Várias regiões ao nosso entorno vêm aqui para consumir, vai lá no Vicentão depois da meia-noite para comer, passa no Facabar, gosta de comer o lanchinho, vai lá no Seu Rosa, vários outros donos de bar, vai todo, eu conhecia, tenho vários companheiros que estão aqui que são empresas familiares onde a família trabalha, a gente já sabe a dificuldade que nós estamos vivendo hoje pela economia do jeito que está e eu acho, vereadores, que nós vamos fazer um debate mais sério da lei já existente, da qual ela não é cumprida. Eu tive, eu vivi uma fiscalização esses dias na minha casa, aonde o fiscal chegou lá e disse, ah, mas os documentos isso aqui é o alvará de bombeiro, ah, mas esse alvará de bombeiro não é válido, ué, por que que não é válido? Porque está errado, ué, tu vai falar com o bombeiro, não, vou lacrar a sua casa, não, minha casa você não vai lacrar. Várias pessoas que estão aqui tem o alvará por via judicial e até hoje a prefeitura não se preocupou em legalizar. A gente tem uma fiscalização totalmente ruim, autoritária, aonde a guarda municipal chega, trata o dono do bar como um bandido, trabalhar nessa cidade hoje, no nosso ramo, está se tornando cada vez mais impossível. Então, além da retirada desse projeto, já vai me dar os meus três minutos, eu quero deixar como proposta. Acho que nós deveríamos discutir isso com mais qualidade, Peter. Faz muitos anos que a gente vem aqui discutindo, vendo vereadores, secretários, falando, promotores de justiça, se o promotor quiser ser prefeito, ele se candidata a prefeito na cidade. Agora, nós precisamos trabalhar. O nosso setor hoje é responsável por quase 30% da geração de emprego na nossa cidade, direto e indiretamente. Agora, não dá mais para a gente ser tratado como bandido, como marginal, como pessoas que não estão gerando emprego, como não tem família para sustentar. A cidade hoje, se quiser, fecha a cidade. Vamos acabar. 11 horas da noite, a gente fecha. Mas vamos lá falar com o prefeito da cidade vizinha. Será que ele nos interessa em fazer um polo, como nós propomos há anos atrás, para a prefeitura, arrumar um espaço, fazer um polo gastronômico, onde, eu já escutei isso do Cambuí, não, tem que fechar o Cambuí. Hoje é contraditório. Tem muitas famílias que moram no Cambuí que diziam que antigamente era mais seguro, porque as pessoas transitavam na rua. Hoje, eles conseguiram quebrar o Cambuí. Muitas casas do Cambuí, está aqui o gênero do senhor Rosa. Qual foi o movimento do senhor Rosa, como caiu? E vários outros bares. Por essa intensificação da prefeitura de parar, fechar a barra, vários bares faliram no Cambuí, vários bares tradicionais. Então, eu acho que essa discussão tem que ser um pouco mais responsável, não só a retirada desse projeto, mas nós temos de organizar o nosso setor e que ele seja encarado como um setor produtivo, gerador de emprego, de turismo, de cultura na nossa cidade. Não podemos mais ser tratados desse jeito. Muito obrigado. Pessoal, quero só reforçar para que todos assinem a lista de presença que está passando aí, para que a gente possa manter uma comunicação atuante com vocês aí. Ok? Boa noite, gente. Eu sou o Max Tiritan, músico, produtor de eventos e frequentador da noite. Então, eu me coloco nessas três categorias. Eu quero dizer que eu vim armado aqui hoje. Isso aqui é uma arma minha, é uma palheta. Certo? Todo mundo deve saber o que significa uma palheta. Então, essa aqui é a nossa arma. E é o seguinte, a gente já passou por várias... Eu vou me abster dos assuntos técnicos, que já foram abordados aí com maestria pela banca, pelas pessoas que estão falando aqui. Então, mas eu vou falar mais na parte lúdica da coisa. Primeira coisa, lei nenhuma vai conseguir fazer com que os que curtem a noite deixem de frequentar a noite. É a mesma coisa como se fosse uma lei seca, proibir a venda de bebidas. Lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que aconteceu. Criou-se a máfia para transpor aquelas leis burras. Então, assim, a gente espera que nenhuma lei burra consiga se estabelecer, porque, de alguma maneira ou de outra, o povo não vai... eles não vão conseguir segurar o povo. O povo que quer curtir de alguma maneira ou de outra, eles vão. Certo? E eu quero dizer o seguinte. Essa lei, por exemplo, só para dar um toquinho. Alguém falou aí que a partir de tal hora fica proibido sair para fora. Está legal. Então, como que vai fazer? Tem uma lei que obriga a sair para fora para os fumantes fumarem. Aí outra lei que chega e fala não, você não pode sair para fora a partir de certa hora. Então, assim, essa lei, pelo que a gente leu por cima, ela já nasce com muita complicação, muita confusão, dando campo para depois aparecerem ações, digamos, truculentas por parte dos agentes da prefeitura. Então, eu quero dizer aqui, como músico, como produtor musical e como frequentador da noite, a gente será uma barreira muito forte caso essa lei não seja retirada. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, não adianta substituir essa lei por uma outra mais branda. Em vez de fechar às 11, vão fechar à meia-noite. Não serve para a gente também. Nós que saímos para a noite, os músicos, os profissionais, o pessoal que sai para curtir, é todo mundo maior de idade, dono da sua vida. Ninguém quer ter uma leizinha que fala que chegou uma hora, agora é a hora de você ir para a sua casa. Então, não pode ter um tipo de lei absurda numa metrópole como essa, como Campinas, dizendo que a gente tem que o seu horário acabou, agora vai para casa dormir e assistir Netflix. Então, esse é o nosso recado e o nosso recado é o seguinte, estaremos atentos, esperamos que tenha uma boa coerência da administração pública, ninguém quer brigar, mas também ninguém quer abaixar a cabeça. É isso aí. Boa tarde a todos. Eu sou o Agnaldo Araújo, músico. Quero colocar a minha indignação com esse projeto, uma vez que o prefeito está querendo usurpar o nosso direito de exercer a nossa profissão de músico, que já é difícil no nosso país, e dizer o seguinte, aonde que esse prefeito teve essa ideia idiota? Primeiro que, primeiro que, todos que estão aqui, eu, inclusive, trouxe o meu título de eleitor que eu vim de outra cidade e voto nessa cidade. Não votei nesse prefeito porque eu acho que ele, primeiro que ele não vai ser reeleito, ele nem devia estar no poder. Um prefeito que vem tirar trabalho de músicos, artistas, e não só a minha classe que eu estou defendendo, mas num bar, num restaurante, nós temos lá o garçom, nós temos uma equipe grande de pessoas que trabalham para sustentar a sua família, desde o cara lá do valet que guarda o carro da pessoa e tudo mais. Então, quer dizer, por que ele está querendo usurpar o nosso direito de trabalho? Nós trabalhamos à noite e não somos bandidos. Eu só trabalho com música há 25 anos, não tenho outra atividade. Então, isso aí eu vejo que realmente é uma indignação que eu venho colocar aqui como músico e sei que tem bastante músicos aqui que corroboram com essa minha ideia e dizer que o prefeito realmente teve uma ideia completamente ignorante, uma ideia que não vai para frente porque ideias ignorantes não podem ir nesse país. Termino com uma fala que é o seguinte, uma fala de Nietzsche que diz o seguinte, a vida sem música seria um erro. Espero que Campinas não cometa mais esse erro. Só isso. Sr. Presidente, apenas fazer um comentário. Essa lei, ela é tão horrível que ela consegue desagradar músicos, DJs, conseguir unir Uber e táxi porque eu que sou aqui defensor da causa, porque são todos presos de casa. E fazer um comentário, vereador, apesar do prefeito ter montado um grupo de trabalho agora para discutir que tardiamente esse grupo de trabalho teria que ter sido montado antes, mas não tem nenhum vereador aqui que é contrário à lei dentro desse grupo de trabalho. Apenas deixar registrado e dizer que a gente, a luta não pode acabar aqui, porque senão vamos construir lá um projeto, mandar para cá sem o nosso entendimento. Uma observação, vereador Tico, ninguém de nós foi convidado para participar desse grupo de trabalho, o que eu acho lamentável, uma vez que nós estamos organizando um debate e nós poderemos contribuir bastante para esse grupo de trabalho. Então, fica aqui o meu registro, minha indignação com isso. Vale dizer que, de fato, é um desafio com essa administração. Pergunto aqui se algum estabelecimento ou associação foi consultada em algum momento por esse prefeito antes de mandar esse projeto de lei para cá. Tenho certeza que não. Então, é uma prática totalmente equivocada, um jeito de fazer o processo legislativo totalmente equivocado, que é, primeiro, coloca o problema e depois já impõe a todas as partes trabalhar em cima de um contexto completamente rebaixado de perspectivas. Quer dizer, remendar um projeto ruim ao invés de fazer feito a gente estar falando aqui, e algumas pessoas disseram que seria repensar toda essa questão na cidade. Isso sim seria o debate correto a ser feito, a gente concorda, mas vamos ouvir os presentes aqui. E há uma outra questão também que é preciso ser dita, é o seguinte, em nenhum momento o Ministério Público apresentou esse projeto de lei que está aqui. Eu não vi nenhum documento, nenhuma fala do promotor dizendo que esse projeto de lei é do Ministério Público, até porque o Ministério Público não tem nem atribuição para isso. Então, existe um discurso também oficial de colocar a responsabilidade no Ministério Público. Primeiro que o Ministério Público não tem essa prerrogativa. Quem tem prerrogativa de apresentar projeto de lei ou é um vereador dessa Casa ou é o próprio prefeito através do Poder Executivo. Então, esse argumento também é um argumento que tem que ser combatido. Nós temos que ter uma legislação equilibrada que leve em conta a opinião do Ministério Público. Aí sim, mas não sobre imposição. Então, e mesmo assim, eu também não vi o pronunciamento do Ministério Público sobre isso, então, ninguém pode falar pelo outro. Vamos lá, vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Marcelo, moro no Parque Osiel, mais conhecido, tem um bar lá, onde lá, todo final de semana, toda sexta-feira, basicamente, acontece o pancadão. E, da mesma forma que muitos amigos aqui estão sendo atacados e agredidos através dessa lei aí, eu e mais alguns companheiros meus que aqui estão, também, todo final de semana, praticamente, somos atacados por polícia, guarda municipal, militar e etc. Fiscal da Prefeitura, entendeu? Nos pedem alvará, não temos alvará. Se eu tiver aberto e meus companheiros que lá tem bar, também, não adianta nada, se tiver aberto ou fechado, as crianças lá vão se reunir, vão fazer a festa lá, como sempre fez. O que vai sobrar para nós? Limpar a rua, vai sobrar para nós limpar caco de vidro, bagunça e etc. pede alvará para nós. Se eles tivessem algum pingo de consciência, esse prefeito, como assim os dizem, botaria lá, pelo menos, uma praça, alguma coisa lá para a criançada se divertir, ter como, ter pelo menos um pingo de dignidade, onde não tem. A única coisa que ele faz é gastar a puta de um dinheirama com polícia lá para meter bomba lá, gastando dinheiro de todo mundo, gás, multando e como o companheiro aqui mesmo diz, colocando todo mundo lá como bandido. Entendeu? Isso é uma puta de uma sacanagem. Entendeu? Beleza, eu trabalho no meu bar, eu fico aberto, por quê? Como eu falei, independente de eu estar fechado ou aberto, eu e meus companheiros, o pessoal vai estar lá fazendo a mesma coisa, que virou ponte, porque eles não têm lá, sabe, onde brincar, onde se divertir, onde ir. Agora, o único lugar que tem é um bar. Aí fecha o bar, o que vai acontecer? Vai continuar a mesma coisa. Está entendendo? Vai continuar a mesma coisa. Entendeu? Então, já não pode fumar no bar, já não pode ficar depois das 22 no bar, das 23 no bar não pode ficar. Então, quer dizer, é toque de recolher. Depois das 23 horas, todo mundo vai para casa dormir. Se estiver na rua, a polícia pega e leva embora. Entendeu? Então, esse prefeito, primeiro, eu acho que ele não conhece periferia. E segundo, eu tenho certeza que ele mora num puta de um condomínio bom. Aí lá, não, lá, beleza, pode ficar aberto o bar a noite inteira. Entendeu? Se tiver bar, se tiver lanchonete, que nem lá no Alphaville, lá no, entendeu? Esses lugares bons aí. Entendeu? Agora, nós da periferia, nós já sofremos que nem um filado da puta, desculpe a expressão da palavra, e ainda não pode nem ter o direito de ir e vir. Praticamente, nós perdemos o direito de ir e vir. A partir das 23 horas, ninguém pode sair, para de casa, se sair de casa, é bandido para dar preso. Bar, se tiver aberto, opa, você é um vagabundo. Que nem o companheiro mesmo disse aqui, guarda municipal, chega lá, trata nós que nem lixo. Entendeu? É lixo. Você vai abrir a boca para falar com o cara, o cara não quer saber se você está com o seu filho no colo, se você está trabalhando, não quer saber de porra nenhuma. Entendeu? É dessa forma que a gente somos tratados. Então, como o companheiro falou, nós defendemos quanto aqui de trabalho em Campinas? 30%? Vamos lá, gente. Fica aí o meu protesto. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, quem mais que vai falar que está na fila, só levanta a mão aqui para eu ver. Temos mais uma, duas, três, quatro falas. Alguém mais vai querer falar, pessoal? Então, já peço que encaminhe ali para a gente calcular o tempo aqui. Então, já dá para planejar mais uns 15 a 20 minutos de fala e aí a gente caminha para encerramento, encaminhamento aqui, ok? Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Mauro Lins. Eu canto música sertaneja. Eu tive o prazer de cantar a história da música na minha vida para vocês me conhecerem. Cantei com o Zezé, cantei com o Leonardo, cantei com muita gente. Quem me conhece aqui, acho que algumas pessoas me conhecem, eu tive uma dupla chamada Maury Miller. Viajei Brasil cantando. Passei uma dificuldade danada. Minha esposa pegou um câncer danado. Infelizmente, Deus recolheu. Eu estou aqui para fazer um protesto para quem está nessa lei. Primeiro que eu tenho um respeito muito grande pelo Jonas e para todo o pessoal, toda a autoridade de Campinas. Eu tenho respeito porque vocês entraram porque nós colocamos lá. Então, quem está nessa lei de que tire as músicas dos bares, da vida, porque hoje eu não viajo mais, porque minha esposa faleceu, eu fui cuidar da minha filha. Alguém, algum político foi me ajudar? Não. Tá? E eu voltei para a música. Depois de um tempo, uma tortura na minha vida, eu voltei para a música. e eu respeito todos os políticos, todos os vereadores que eu conheço, vários, vários, vários. Os bares estão lá, gente, trabalhando. Os bares estão lá trabalhando. Tem funcionário, como os nossos amigos que estão dizendo. Tem pessoal na cozinha, tem os garçons. Nós dependemos disso para sobreviver. Não sei se foi fora, não sei quem foi, não sei quem é que tem essa ideia que para mim é um absurdo de fechar os bares. Acho eu, na minha visão, que devemos realmente ir lá, ver. Pô, tem barulhos que ficam até 4, 5 horas da manhã. É um absurdo. Mas cadê os fiscais para ir lá, chegar a partir de um horário, dar uma varada para a pessoa, isso pode funcionar até horas e a partir dessa hora você não pode funcionar mais. É tão simples a coisa. A política está bagunçada, nacionalmente falando, no Brasil falando. Está bagunçada a coisa. Mas nós, em Campinas, aqui vamos unir todo mundo e fazer um projeto legal para que favoreça todo mundo, não é verdade? Para que todos, eu quero ver aquele, poucos são aqueles que não gostam de sair na noite, ouvir uma música caipira, tipo a Maria, Almir Sáter, Renato Teixeira, as caipiras. Quem não gosta disso aí? A maioria das pessoas gosta. Quero agradecer aos donos de bares que estão aqui presentes, amigos de verdade, e pedir para os vereadores, as autoridades, tirem esse dedo da cabeça, vamos colocar uma ideia melhor elaborada, uma ideia assim, para não embargar os bares, não fechar, deixar a gente trabalhar na boa, tranquilo. Meu nome é Mauro Lins, podem entrar no meu Face, podem procurar, a gente vai bater papo, você é muito mais amigos, e o meu protesto é isso aqui, para que não feche os bares, para a gente sobreviver, e eu não tenho o que fazer, se vocês me arrumaram um serviço aqui na câmera, eu venho trabalhar com vocês com o maior prazer do mundo, estou falando sério, simples, eu não sou nenhum moleque da música, eu não sou nenhum moleque da música, quem me conhece aqui, eu não sou nenhum moleque da música, eu pego minha viola, se vocês precisarem, eu pego minha viola, eu canto para vocês aqui, e tem certeza que vão me aplaudir, porque eu vou cantar o que vocês querem ouvir, eu vou agradar vocês, então isso eu faço nos bares, no lugar que eu canto, hoje eu não viajo mais, de meu onço, acabei com tudo que eu tinha, não tenho dinheiro, estou quebrado, mas faz parte da nossa vida, e nem por isso sair rebotando, brigando com os vereadores, brigando com o político aí, tá? Meu amigo, prazer em conhecer vocês, Deus abençoe vocês, meu nome é Mauro Lins, abraço. Bicão, tamo junto. Boa tarde, obrigado pela oportunidade aqui, que a câmera está dando para nós, meu nome é José Maria, José Maria para todos aí, eu tenho um bar em Barão Geraldo, e outro aqui na Itapura, o Alzirão, sei que todos conhecem. primeiramente, eu acho que o debate é importantíssimo, e começou de uma forma muito bacana, só que nós temos tantas coisas hoje nos nossos bares, só vou citar algumas, placas de sinalizações, são 32, lei do cigarro, lei da bebida para a menor de idade, lei da comando individual, lei da água, não sei se todos sabem, tem uma lei aprovada pela Câmara, que nós somos obrigados a fornecer uma jarra de água mineral para o seu cliente ali, está certo? cardápio em braile, pagamento de mesas na calçada CETEC, ações trabalhistas, 10% agora vai ter que ir para a folha de pagamento também, nós estamos em uma discussão, como nós vamos fazer isso, está certo? Tudo isso vai para o cardápio, o cliente não tem mais dinheiro, e não tem condições, uma crise que nós estamos vivendo, assolando o nosso país. Por que não se cria no setor, uma qualificação ao empreendedor do segmento, CETEC, PROCON, Urbanismo, Indec, Anvisa, onde esses órgãos vão nos orientar e não nos punir imediatamente. Então a discussão é importantíssima, nós temos que regulamentar uma lei em Campinas, eu acho que nós precisamos, porque nós não temos hoje um alvará, como todos, já não vou ser prolixo aqui, porque todos sabem, o alvará sai até 10 horas da noite, e não sai mais que isso. Nenhum alvará aqui sai com música, todos saem carimbados que não podem ter música, e todos gostariam, estou vendo um monte de músico vindo falar aqui, e nós gostaríamos, isso ajudaria muito no movimento das nossas casas, se a gente tivesse pelo menos uma música ambiente, até 10 horas da noite, que a lei do silêncio diz que após 10 horas, realmente não pode ter barulho. Então nós já temos uma lei para respeitar. Fora o desemprego que isso vai desencadear em Campinas, não só nos nossos bares, se a gente tiver que fechar em determinados horários, mas na cadeia, nós temos aqui distribuidores de bebidas, nós temos o SEASA, nós temos várias empresas que dependem do nosso segmento. Então, vereadores, nós não queremos viver à margem da lei. Eu acho que esse debate está sendo muito bacana para nós, porque nós nunca tivemos oportunidade de vir aqui na Câmara falar, nós nunca fomos ouvidos, o nosso segmento, como já disseram aqui, infelizmente ele é marginalizado, nós não temos, se eu fosse dono do McDonald's, eu era empresário, lá não vende bebida, lá é bacana, como nós montamos um bar, nós somos, infelizmente, taxados como marginais. É uma pena isso. Nós geramos emprego, na minha casa eu tinha 40 funcionários, e devido à crise precisei mandar 15 embora, infelizmente não tenho o que fazer, eu acho que todos estão passando por isso nesse momento. Então é um momento de união, temos que ter uma regulamentação, eu acho que é importantíssimo, não podemos também estar vivendo hoje com o Alvaro até 10 horas da noite, porque também somos pressionados. Eu vivi um momento muito difícil, o Milton está aqui, acho que o Michel estava aqui também, eu tinha visto, não sei se ele foi embora, ah, está ali. Carnaval, está certo? 10 horas da noite, o meu e o Alvaro todos em Barão Geraldo, todos, a maioria, 10 horas da noite, fomos fechados com polícia. Eu não sou bandido, eu sou um trabalhador igual a todos vocês aqui, eu acho que geramos emprego, por que fazer isso conosco? Não é possível, então o debate tem que ser mais amplo, temos que ter uma regulamentação, é muito importante. Muito obrigado. Desculpe, eu me inscrevi de novo, até para explicar um pouco a minha fala, quando eu digo, o Gustavo acabou abordando isso, porque a grande desculpa da Prefeitura, quando você vai questionar a Prefeitura, é que o promotor pressiona. Nós temos um respeito grande pelo doutor Valci, na época do tolerância zero, inclusive, cumpriu um papel fundamental nas investigações, mas eu acho que é isso, nós da associação, eu acho que nenhum dono de barro foi convidado para essa discussão, desse grupo de trabalho na Prefeitura. Então, eu acho que deveria trazer o promotor público junto, e ver o que a promotoria gostaria de incluir nesse projeto, nesse debate. A outra pergunta que eu deixo aqui, Gustavo, e as grandes estruturas internacionais, McDonald's vai fechar às 11 horas? As farmácias vão fechar? Os mercados, os grandes mercados, 24 horas vão fechar? Então, é isso que nós queremos saber no debate. Ou vai ser para alguns, ou vai lá fechar o Oziel, ou vai fazer aquela política de novo no Cambuí, onde nós já vimos, por várias vezes, a polícia civil, os policiais indo de toca na cara, metalhador, entrando dentro do barro, e tirando todo mundo dentro do barro. Nós já vivemos essa época. Vários aqui já viveram. Acho que a Fátima viveu isso, no espaguete, outros de casa noturna já viveram isso. A segunda, nós temos, eu acho que hoje na cidade, por baixo aqui, eu não quero citar o nome de um companheiro que estava antes na prefeitura, mas ele deve saber o dado melhor. Eu acho que deve ter brincando aí uns 5 ou 6 mil processos de alvará, que estão parados, que até hoje não saíram alvará. E muitas dessas casas, inclusive, já faliram. Terceiro, Gustavo, acho que é interessante colocar, a regulamentação, isso fere a construção do direito de trabalhar. Eu sou empresário, se eu tenho uma empresa estabelecida, eu tenho que trabalhar. Agora, o município não pode me impor o horário do meu trabalho. A farmácia, 24 horas, vai fechar? O cara vai precisar de remédio depois da meia-noite, o que ele vai fazer? Vai morrer? Então, outro, o corpo de bombeiro tem que estar nesse debate, porque tem algumas coisas que dizem o seguinte, a cobertura, você tem que colocar a pessoa para dentro. O bombeiro disse, sua porta tem que estar aberta. Santa Maria foi isso. O cara quis sair, a porta fechada, morreu todo mundo lá dentro. Então, o corpo de bombeiro vai lá, analisa um projeto do bombeiro, dizendo que aquele projeto está certo. Aí, o prefeito, ou quem elaborou esse projeto de lei, disse, sua casa tem que ficar fechada. Eu, por exemplo, eu tenho tratamento acústico, tenho alvará de bombeiro, tenho tudo, e vivo fiscalização constante, toda semana. E o fiscal do município diz o quê? Que o bombeiro não vale nada, é o que os outros órgãos. Eu acho que essa, criar um órgão integral para o alvará, para a análise do alvará rápido, seria, para a gente, melhor. Todos aqui, eu acho que já deram entrada em alvará e não tiveram resposta, vários. Eu fiz uma fala, alguns anos atrás, que virou uma história, que eu disse que alvará e cabeça de bacalhau é igual, todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém viu. Eu vi o meu por forma judicial. Pessoal, só para informar então que estão encerradas as falas, as inscrições, acabando ali, na fila, aqui com a Lourdes, ele é a última pessoa. Boa tarde a todos, eu sou o Rogerinho, eu sou DJ aqui na cidade há 25 anos, tenho uma empresa de som, e também represento um grupo grande de DJs aí, quase 150 DJs. E eu acho que esse projeto de lei, ele atrapalha bastante o nosso mercado. Eu quero deixar claro que nós todos somos contra, já está difícil com essa crise. A prefeitura, ela não ajuda em nada os comerciantes, os empresários, ela só dificulta, ela vem com essas fiscalizações de última hora, lacra, põe todo mundo para fora, gera um prejuízo muito grande para os donos de casas noturnas, e depois acaba vendendo facilidades. Isso já vem de outras gestões, tenho acompanhado isso há um bom tempo. Recentemente, eu recusei, eu sempre apoiei a prefeitura, tem uma campanha do agasalho, a gente cedeu por três, quatro anos DJs sem custo nenhum. Esse ano, eu recebi o convite antes de saber desse projeto, o qual eu recusei, porque eu não vou apoiar uma prefeitura que está me prejudicando. Eu mandei um e-mail para a assessora da primeira-dama recusando e deixando a minha indignação e pedi também que houvesse a possibilidade de discutir algo parecido. Então, eu acho que é super importante o que os vereadores estão propondo aqui. Eu acho que não pode acabar só nessa reunião, a gente tem que se unir e tem que avançar com esse projeto aí. Eu acho que tem que regularizar, mas da maneira digna. É só isso. Obrigado. Obrigado, Rogerinho. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou o Michel, eu sou proprietário do Cabana Bar em Barão Geraldo. Eu fiquei contente de ver muitos rostos aqui apoiando a gente, esperava que tivesse mais, mas todo mundo que está aqui basicamente está do mesmo lado, sabe da total inconsistência, incoerência que é essa lei. Achei que a gente talvez aqui fosse discutir alguns pontos para que a gente pudesse atacar esse projeto e inviabilizar ele completamente. Achei que seria esse o momento. Espero que isso seja feito no futuro. Estamos abrindo espaço aqui para todo mundo mostrar sua indignação, só que todos aqui estão do mesmo lado. Eu quero saber onde está o lado que propôs essa lei e que vem aqui dizer para a gente qual é de fato o motivo que ela foi feita. Porque ela tem erros ridículos, erros crassos, que parece que o estagiário fez um recorte e cola no Ctrl-C, Ctrl-V para colocar algumas coisas que não poderiam estar fazendo parte dessa lei. Mas, por outro lado, ela parece bem maquiavélica, porque ela tem alguns artigos, como, por exemplo, o artigo 4, o parágrafo 2, que fica ali escondidinho, e quem não leu até o final dessa lei, ele fala não estão sujeitos ao horário fixado no capítulo deste artigo, bares, lanchonetes, restaurantes, salões de dança, discotecas e afins localizados dentro de hotéis, flats, clubes e associações. Os grandes empreendimentos estão reservados a continuar tocando seus negócios. E os pequenos proprietários de negócios familiares e tradicionais de Campinas estão sendo impedidos de funcionar. Se essa lei passar, a cultura de Campinas não vai existir mais. Isso é impossível, isso é impermitível. A gente tem que trazer mais pessoas aqui para fazer valer a nossa opinião. E que venham aqui, nessa casa, dar a cara e mostrar, e dizer o porquê que querem fazer essa lei. Porque ela não tem fundamento. Quem fala que essa lei está sendo feita para regulamentar o setor não sabe a quantidade de coisas que um proprietário de um estabelecimento noturno já tem que fazer. Alguns colegas aqui já enumeraram a quantidade de coisas. Eu tenho um bar que tem, sim, o alvará de funcionamento até as quatro da manhã para a música. E isso é estilo uma gincana interminável. Porque a prefeitura te dá um alvará que só vale por um ano e ela demora de dois a dois anos e meio para avaliar a sua renovação. Nesse período, você fica completamente desarmado. Porque você pode receber uma visita de um fiscal corrupto que está tentando complementar a renda dele de alguma maneira que ele não deveria e vai te pressionar. Eu recebi uma visita da polícia militar no sábado agora que não deveria fiscalizar esse tipo de coisa e foi lá pedir para ver o meu alvará. E eu tiro o quadro da parede, dou na mão dele e ele fala mas onde é que está escrito aqui que pode música? Eu falei, está aqui. Você não sabe nem procurar aqui onde é que você tem que ler. Ou seja, é uma situação impermitível. A gente não pode permitir que essa lei de maneira nenhuma, com nenhuma modificação que ela seja feita, que ela possa ir para frente. Isso é a morte da cultura em Campinas e é o início do estado de toque de recolher. Isso é impermitível. Não podemos deixar esse projeto de lei passar. Devemos fazer, sim, o que o Milton já propôs, é aproveitar esse gancho e, sim, discutir com a sociedade o que precisa ser feito, o que pode, o que não pode. A gente não pode perturbar o sossego quando, de fato, for ele que estiver sendo discutido. Mas me parece que essa lei não está discutindo o sossego. Ela está vindo aqui a troco de cortina de fumaça para outras coisas que a gente não vai citar aqui nesse momento. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de falar na Câmara sobre esse projeto. A minha visão desse projeto eu acho que não deveria ir avante. Uma cidade igual a nossa Campinas, que não sei se alguns aqui já viajaram para fora, São Paulo, Rio, todos os lugares funcionam normal, tem essa organização. Lógico, a lei, a ordem acima de tudo. E aqui não tem como parar uma cidade 11 horas da noite em uma cidade igual a Campinas. Eu acho que foi muito assim por alto esse projeto do prefeito e eu acho que não deveria ir avante. É proposto com o cidadão campineiro. Deveria sim. A lei é a ordem acima de tudo, mas deveria ter mais organização e dê mais continuação para que seja mais explorada e sem contar que vai e fazer um afeto muito grande na arrecadação, na nossa parte financeira da cidade. E por que São Paulo funciona em Rio São Paulo e Campinas não pode funcionar? Essa é a minha posição que eu ponho. Deveria ser mais, como é que fala, essa lei já tem uns 50 anos que tem na cidade que eu sei que eu sou campineiro. Deveria ter melhorado essa lei, não voltar para trás. Querer, de vez de ser 10, 2, 3 da manhã, não voltar, igual eu estou querendo voltar para 9 da noite. acho que não existe aí. É a posição como campineiro, como representante, já fui proprietário, hoje sou funcionário. Há 40 anos que eu trabalho e já fui proprietário de vários estabelecimentos de Campinas. É a minha posição e eu acho que deveria vetar essa lei. Se fosse para melhor, tudo bem, se não, não, ao contrário. Não tem mais nada para falar. Boa tarde a todos e todas, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu cheguei atrasada por motivos, estava no banco tentando falar, segura a conta aí que na hora que entrar o caixão eu pago, sabe aquela situação? Porque eu sou terceirizada, sou cantora, sou compositora também, e a gente só ganha quando trabalha. E aí a gente vê uma lei dessa sendo imposta. Meu nome é Andréia Preta, para quem não me conhece. A gente vê uma lei querendo ser aprovada por um prefeito que tem podado a cultura, assim como um presidente também tem feito aí com o país. A primeira coisa que o pessoal faz é cortar a cultura no país, cultura é um negócio supérfluo para eles. E aí eu sempre bato na mesma tecla, cultura é identidade de um povo. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. E isso mexe com território nacional. E as pessoas não sabem disso, o pessoal acha que é um eventinho ali, um eventinho aqui. Não, isso é muito sério. Qualquer antropólogo pode explicar sobre isso. E aí, então, a cultura tem que ser ligada à educação, sempre. ela é fundamental. E aí a gente tem várias culturas. A cultura do bar é uma delas. Eu mesma, eu acho que o bar, ele traz uma experiência para o músico que não tem preço. a gente traz até uma malandragem de lidar com o público na hora que você está no teatro, por exemplo. Quando você tem a oportunidade de estar no teatro com som bom, com todo mundo te ouvindo de verdade. Então, assim, eu acho que... E também como... Ah, uma coisa que eu quero muito falar com vocês. Eu também faço parte do Fórum Permanente de Cultura de Campinas. E esse Fórum, ele é uma sociedade civil onde a gente conversa com a sociedade, onde a gente coloca todo mundo junto para discutir vários assuntos sobre a cultura. Inclusive, a gente quer fazer um convite a vocês, donos dos bares, para estarem conosco esse ano, porque o Fórum está muito sério, o Fórum está com... O Conselho foi renovado, tem muita gente nova no Fórum e no Conselho de Cultura. A gente está fazendo um trabalho sério, a gente tem levantado questões importantes, inclusive a questão dos bares no Carnaval, por exemplo. Então, assim, a gente vê toque de recolher nos últimos anos pelo prefeito. Então, assim, existe um apoio da Secretaria de Cultura, mas, no fundo, não existe, porque aí vem o fiscal da CETEC fechando bares, fechando postos de gasolina, fechando toda a estrutura que a gente possa ter decentemente e mínima para que se faça um Carnaval de rua. Escola de Samba, coitadas, já não existe, que também é outra cultura. E está na lei, isso está na Constituição. A gente tem direito à cultura popular de rua. Então, assim, existem várias questões que a gente tem discutido isso no fórum. Inclusive, os artistas da cidade eram para estar sendo veiculados na rádio educativa, por exemplo. E aí o prefeito não está seguindo a lei, porque temos lei, a rádio educativa tem lei. 15% da programação da rádio educativa tem que ser destinada à produção local, aos artistas locais da cidade. Vocês sabiam disso? Isso dá mais de três horas de veiculação diária. A gente não tem acesso, ninguém é tocado na rádio educativa, que não tem custo algum para o nosso prefeito. O prefeito trata essa rádio como uma coisa dele. Ele, como ex-locutor, ele está tratando a rádio educativa lá nos anos 80. 50% da produção de música tocada na rádio educativa tem que ser dedicada, no mínimo, de música brasileira. Eu tenho ouvido só música internacional, quase. conclua, por favor. Enfim, a gente tem muita coisa para se falar e essa lei é imperdoável, porque, mais uma vez, tem mexido com o nosso trabalho, que já é escasso, já está difícil, e não só o trabalho como músico, como todos já falaram, garçons, os proprietários dos bares, enfim, existe toda uma gama de pessoas envolvidas e o mercado de trabalho forte e que a gente não deve deixar cair. Eu agradeço a oportunidade Boa tarde. Meu nome é Lourdes Soares. Eu queria parabenizar a senhora vereadora e os senhores vereadores pela iniciativa de vocês, que é muito importante esse debate com a população e não um debate a portas fechadas com um grupo que não tenha representatividade da coletividade. Quero parabenizar a todos vocês que estão aqui presentes. E eu queria falar em nome das mulheres, das mulheres que trabalham e que estudam à noite, porque não é só a questão do bar, da cultura, da educação, mas é a questão do ser humano. vocês não sabem muitas vezes o que é para uma jovem que acaba de entrar na faculdade, chegar 10h30, 11h da noite, num ponto de ônibus e ficar ali parada por mais de 20, 30 minutos aguardando uma condução. se não tem um bar, uma farmácia, uma padaria, uma lanchonete por perto com iluminação adequada, isso é horrível. Dá uma sensação de segurança muito grande e andar neste centro que estamos em Campinas do jeito que está é uma sensação de segurança muito grande. Para quem trabalha à noite e sai 10, 10h30, 11h da noite do seu trabalho, ter que ficar parada no centro da cidade aguardando uma condução que demora a vir é algo terrível. Então, a gente tem que pensar não só na questão de quem está envolvido, que todo esse pessoal que está envolvido aqui com bares, com lanchonetes, com música que vão ser afetados, mas a população em si vai ser afetada. Então, eu queria deixar esse recado que seja realmente feito um estudo direto e direito e com a participação da população que tenham estudantes, que tenham donos de farmácia, donos de padaria, donos de restaurantes, donos de lanchonetes e não só no centro da cidade, mas em todas as áreas da cidade. Precisa ser visto isso com muito cuidado, porque a questão da segurança para o ser humano, para o indivíduo, é que também tem muito a ver com essa lei que exige uma espécie de um toque de recolher na cidade. Então, eu queria deixar essa fala aqui para nós hoje, para a reflexão. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato, eu sou presidente da Sociedade Civil dos Amigos do bairro Cambuí. Nesse ano, nós estamos completando 20 anos de fundação. E é histórico a nossa luta lá no Cambuí em relação a bares, que, na grande maioria, agiam de uma maneira a não deixar o sossego tomar conta dos lares de muitos moradores. Nossa luta nunca foi para fechar bar que estivesse dentro da legislação. Dessa forma, eu quero dizer que essa é uma luta que nós estamos lado a lado para que essa lei não seja nem considerada. Essa lei não é testada de incompetência do prefeito. Entendeu? O que a gente precisa é não mais uma lei, mas uma gestão, gente honesta, gente capacitada para fiscalizar, para soltar o bará. Entendeu? Eu quero dizer, Tico, você não estava aqui, mas eu sou presidente da Sociedade Amigos do Bairro do Cambuí e, com isso, fechamos o ciclo. Temos os donos de bares, os músicos e a Sociedade Amigos do Bairro. Está bom? Eu acho que o prefeito está pressionado pelo Ministério Público por causa de tantas falhas, tantas irregularidades que o pessoal da Semúib comete. Eu estou cansado de ver isso nesses 20 anos. A culpa não é de prefeito. Antes é prefeito, se é prefeito, o problema continua mesmo. Há já visto o Alcimicoboli, que está sempre pressionando o prefeito. Foi o Hélio, foi a Exalene, foi agora o Jonas, no seu segundo mandato. E eu acompanho para a par isso. E a gente não quer nenhuma inegalidade. queremos que todos cumpram a lei, que o morador possa dormir, que o bar possa funcionar, que todo mundo ganhe dinheiro. Está bom? Obrigado. Quero agradecer muito a todos e todas pela qualidade das intervenções. Vou passar a palavra para o vereador Gustavo Pitta, que ele vai ter que se ausentar. Não, a gente aqui, os vereadores aqui vão dar encaminhamento para as próximas atividades, mas eu só gostaria de dizer o seguinte, eu acho que nós precisamos fortalecer a resistência a esse projeto. Eu acho que o movimento que nós fizemos durante a semana já surtiu o resultado. Ele ainda não é um resultado que nos leva à vitória, porque a vitória vai se dar a partir do momento em primeiro lugar, que esse projeto seja retirado e em segundo lugar, como foi dito aqui, que a administração pública veja a atividade cultural e noturna como algo a ser estimulado e não reprimido e inibido. Isso é importante para a economia da cidade. Mas isso é um processo de construção de debate que tem que ser feito. Mas eu queria, nesse sentido, dizer que há algumas iniciativas que já estão sendo feitas e que a gente pode reforçar. Segunda-feira tem um ato marcado aqui pelas redes sociais na sessão da Câmara. Nós estamos conversando com os outros vereadores. Quanto mais vereadores nós estivemos apoiando a iniciativa de retirar esse projeto, melhor para o nosso movimento. Então, segunda-feira tem esse ato, eu acho que é um momento importante. Eu também estou na comissão, foi montada aqui uma comissão de representação que vai ao promotor, conversar com o promotor. Eu vou participar e também vou dar a devolutiva para vocês de como foi a conversa com o promotor. Porque, realmente, como eu disse aqui na primeira fala, eu coloco muita interrogação. Ninguém pode falar pelo promotor que o projeto é um projeto, esse projeto de lei que está aqui é um projeto da promotoria. Como assim? O promotor ainda não se pronunciou publicamente sobre isso, e ele nem tem prerrogativa para isso, ele sabe disso. Então, nós temos que conversar diretamente. Então, são várias iniciativas que estão sendo feitas. Eu acho que nós precisamos nos manter unidos. Vocês viram aqui, é um conjunto de vereadores num movimento suprapartidário, porque o que está em jogo aqui é o desenvolvimento e a economia da nossa cidade, num período muito relevante. É muito importante depois também, através desse conjunto de informações que vocês deram aí nos e-mails, a gente vai enviar o projeto de lei, não sei se todo mundo já leu o projeto de lei, é relevante que todo mundo possa ler o projeto, porque quando você lê o projeto, acho que muita gente já leu, mas quando você lê o projeto, aí você percebe o quanto o projeto é grave, é mais ruim do que parece. E por isso que o prefeito tem que ter a humildade de retirar esse projeto, de arquivar esse projeto e a partir daí iniciar uma discussão com todos os setores envolvidos para buscar esse equilíbrio que nós estamos batalhando. Então, era isso, eu queria realmente justificar minha ausência aqui dessa parte final por conta de um outro compromisso, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado. Eu acredito que foi muito bom ouvir vocês, vários elementos foram colocados aqui para o debate e eu acho que algumas pessoas chegaram no ponto. O debate aqui não é sobre o sossego, essa lei não é, não está versando sobre o sossego, sobre o barulho na cidade. Essa é uma lei que vai aumentar o poder da prefeitura para definir quais são as atividades que podem ser exercidas na cidade ou não. E é, ao aumentar o poder, ao tornar mais burocrático, inclusive vai beneficiar alguns e prejudicar outros. Existem inúmeros problemas na emissão de Alvará. Ao conversar com alguns donos de bares, estabelecimentos, nós temos visto aqui, ouvido vocês, dizerem os problemas que existem com relação à emissão de Alvará. O Michel citou, o Max citou as contradições da lei, várias contradições com a questão da lei do tabaco, da norma de segurança, ou seja, são problemas que é necessário que se elabore sobre. Mas essa lei não permite uma elaboração sobre esses problemas dos Alvarás e não permite que a gente chegue a um debate da sociedade para compatibilizar o direito dos moradores com o direito das pessoas que exercem suas atividades. Na verdade, essa lei traz um impacto terrível na vida da cidade, porque ela vai onerar economicamente a cidade. É importante salientar que são várias atividades as feiras podem ser impactadas, todos os serviços, sejam eles industriais ou o setor de serviços, podem ser impactados. Então, eu acredito que esses elementos que vocês trouxeram, eles reforçam a posição da necessidade do prefeito retirar esse projeto. Ele traz um impacto autoritário na cidade, restringindo os espaços de cultura e lazer, o que já é uma tendência, basta ver o que aconteceu durante o Carnaval. Então, essa seria mais uma lei para reforçar essa tendência autoritária na nossa cidade. Acho que o prefeito tem que retirar. Eu gostei muito da fala da Lourdes, que a Lourdes trouxe um ponto que é fundamental. Para nós, mulheres, muitas mulheres, Campinas é uma cidade que tem muitas universidades, que muita gente trabalha à noite, e, para nós, mulheres, quando saímos da faculdade, saímos do trabalho, é muito tenso quando a rua está deserta. Que mulher que nunca deu a volta no quarteirão para não passar em determinado lugar porque ali está deserto? Que mulher que nunca passou medo de andar na rua? Que mulher que nunca passou medo, olhou para trás e viu que era outra mulher e ficou mais tranquila para poder respirar sossegada? Ou seja, isso é uma questão presente na vida das mulheres. Uma lei que coloca um deserto na cidade, que desertifica a nossa cidade um toque de recolher, vai impactar, sim, na vida das mulheres e, com certeza, incentiva a violência sexual e a violência física contra as mulheres. Eu gostaria de sugerir, conversei aqui com os vereadores, que acho que nós podemos procurar o prefeito e sugerir que nós participemos do debate desse GT para a gente encaminhar o que a gente foi discutido aqui e que a gente consiga aí uma interlocução, uma reunião com a prefeitura. Eu acho que o primeiro ponto é participar do GT ou a gente conseguir aí uma interlocução com a prefeitura para que a gente possa encaminhar as questões que já foram levantadas aqui. Está certo? Mas aí nós mantemos o contato e vamos dando devolutivas para todos vocês. Muito obrigada pela participação. Perfeito, senhoras e senhores, nós já estamos encerrando. Eu acho que a última fala... Ah, não, claro. Depois, obviamente, antes de fechar o Tico e depois o Pedro vai... Mais cinco minutinhos a gente encerra, então, mais cinco minutinhos de atenção. Acho que a fala do meu amigo Zé Renato, ele é o presidente da Associação do Cambuí, ilustra justamente que essa lei é horrorosa, que não existe lado, existem pessoas que têm que se entender, as partes têm que ser conversadas, então, não esperava outra postura do Renato, é uma pessoa que luta há 20 anos lá no Cambuí, então, ele sabe dos problemas reais que acontecem e fez análise de que é uma lei horrorosa e que não deve seguir à frente. Então, o nosso primeiro passo, acho que não deve existir uma queda de braço, infelizmente, acho que o prefeito ele tem que ter... As pessoas, quando erram, elas têm que ter a humildade de pegar, reconhecer o erro e retirar o projeto. Retirar, você vai fazer um... Está tendo um gesto de grandeza, você não vai estar... Não é porque os vereadores que atuam de forma independente aqui na casa que propuseram isso, mas acho que é um gesto de grandeza e que vai enaltecer a postura dele porque ele vai abrir um diálogo. Então, acho que o nosso próximo passo, o nosso próximo encaminhamento, porque eu sou uma pessoa bem objetiva. Nós vamos montar aqui um grupo e vamos integrar essa comissão e, além disso, acho que nós temos que montar um grupo também que vá ao prefeito e que ele nos ouça, ouça as partes envolvidas. É isso que tem que ter. É isso que falta, às vezes, na política. Falta diálogo. Você não pode impor uma coisa, você tem que conversar antes de impor. Uma lei horrorosa, retira o projeto e vamos conversar com todas as partes envolvidas. Está aqui o Renato, que é da Associação do Cambuí, é contra essa lei, estão todas as partes envolvidas, os comerciantes. Então, gente, está na hora de a gente abrir o diálogo para tentar chegar numa conclusão e numa lei que respeite a atividade de todos. Era essa a minha fala. Vamos seguir em frente. Eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos, dizer, acho que vale a pena deixar claro que os convites dos mandatos não foram feitos apenas para comerciantes, mas para todos os contatos da nossa lista. Então, não era um objetivo de discutir somente um lado do problema. Saudar, mais uma vez, a iniciativa deste grupo de vereadores que, assim que o projeto chegou à casa e a gente tomou conhecimento, começamos a fazer os questionamentos e isso já tem surtido efeito, já se fala em alterar o projeto, mas a gente entende que o melhor para isso tudo é a retirada do projeto pelo prefeito, ter essa humildade de poder retirar e a gente construir uma lei com todos vocês e com toda a sociedade campineira. Do mais, o meu muito obrigado e acho que o vereador Pedro que preside essa reunião vai dar os encaminhamentos necessários. Muito obrigado. Bem, pessoal, acho que é importante que fique claro para todos aqui, feito, foi dito pelo vereador Tico Costa, essa é uma iniciativa suprapartidária, Marcelo Silva também colocou isso, são cinco partidos até o momento aqui presentes, isso não é pouca coisa no momento de tanta fragmentação, de tanta divergência política, fique claro que a nossa agenda aqui, ela é uma agenda pensada para defender a cidade. Acho que o prefeito, ao encaminhar esse projeto de lei, talvez inadvertidamente, ele abriu um precedente para que alguns setores que atuam na cidade de forma mais fragmentada possam se organizar e se unir para debater de forma mais consistente problemas estruturantes da cidade. quem tem um estabelecimento na cidade sabe a Via Cruzes que é a questão dos alvarás nessa cidade. Temos uma cultura muito complicada do tal de criar dificuldade para poder depois organizar as facilidades e sabemos que essa cultura é um contrassenso com toda a perspectiva de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social da nossa cidade e acho que é uma oportunidade que está aberta. Aqui nós temos diversos representantes de diversos empreendimentos da cidade. Nós temos que conversar mais a partir de agora porque essa iniciativa do prefeito não vai ser, vamos dizer, esvaziada, derrotada do dia para a noite. Hoje aqui é um momento importante. A mobilização que aconteceu na imprensa também tem tido uma repercussão importante. Nós temos aí a visita ao Ministério Público que o vereador Gustavo Peta vai estar na comissão e que é também um momento importante para a gente esclarecer porque até mesmo o promotor, caso ele defenda que seja feito dessa maneira, de fato, o encaminhamento da lei, a gente tem como dialogar com o promotor e convencer o promotor de um eventual equívoco caso seja esse o caso. Eu duvido muito que isso seja uma ideia que saiu do promotor. Foi dito aqui, em momento algum, ele trouxe para si a autoria ou o protagonismo nesse processo. Na verdade, é a maneira como o prefeito decidiu encaminhar. Eu sou médico e, às vezes, eu penso nas analogias médicas, é como se a cidade tivesse com uma unha encravada, o tratamento que o prefeito decidiu dar é cortar o dedo. É meio isso que ele está fazendo. Nós temos um problema de segurança pública, problemas nos alvarás, temos uma dificuldade para fiscalizar a lei que hoje está em vigor e, ao invés de melhorar essas questões, o prefeito está decidindo matar todo um setor de atividade econômica da cidade, porque a gente sabe que isso vai acontecer caso seja aprovado. Há dois anos que fecharam no Carnaval os bares de Barão. Há dois anos que tivemos uma situação muito complicada em Barão Geraldo com o fechamento dos bares no meio do Carnaval. A gente acompanhou essa situação e, de fato, o que nós vimos é que os bares da nossa cidade estão hoje, os bares, os restaurantes, os estabelecimentos, eles estão hoje sofrendo muito na mão da prefeitura. E uma parcela muito grande dos estabelecimentos seguem sofrendo muita coisa que estava posta naquele momento, não caminhou. Então, acho que o principal encaminhamento que eu diria que a gente pode fazer a partir desse momento é, primeiro, fortalecer a nossa agenda de diálogo. Existe um grupo que foi, uma lista que foi feita aqui que vai oferecer um instrumento para que a gente dialogue com todos vocês e vocês dialoguem entre si. O ideal seria que a gente tivesse uma comissão de poucas pessoas que representassem o todo dos aqui presentes, interessados, para participarem de uma reunião com um agente da prefeitura, de preferência o prefeito. Nós vamos encaminhar formalmente um pedido de reunião com o prefeito municipal, todos nós, para que isso possa ser debatido frente a frente com o prefeito e ele possa ouvir, para além de ler nos jornais. Eu tenho certeza que ele não vai ter tempo de assistir a essa audiência aqui pessoalmente. Então, que não sejam de assessores, que ouçam diretamente dos representantes das instituições. Eu acho que esse é um resultado muito importante que a gente pode ter. E, de fato, a pressão precisa continuar. Precisa continuar, porque, historicamente, é muito difícil a gente ver o Poder Executivo recuar aqui na cidade. Na maior parte das vezes, o Poder Executivo prefere ligar o trator, passar por cima e depois dialogar com os atropelados para saber o que dá para ser feito. Infelizmente, essa é a prática em diversas situações aqui na cidade. Então, espero que a gente possa evitar que chegue nesse ponto e isso só vai se dar se houver muita pressão. Por isso, no dia 5 aqui, todos têm que estar presentes e chamar mais gente para estar presente aqui. Quero, então, agradecer muito a presença de todos e a gente vai continuar lutando junto. Muito obrigado. 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 Acabamos de assistir ao debate público sobre a lei do PSIL em Campinas e eu já estou aqui com o vereador Pedro Tourinho que hoje presidiu a reunião composta pelos vereadores Marcelo Silva, Gustavo Peta, o próprio Pedro Tourinho, Mariana Conte e Tico Costa. Vereador, como que o senhor avalia esse encontro e a importância da Câmara nesse tipo de assunto? Um momento extremamente importante. Foram dezenas de representantes aqui, proprietários de estabelecimentos, munícipes que vieram para apresentar diversos argumentos que demonstram a completa inutilidade dessa lei do ponto de vista do interesse público. Essa lei só vai tornar a vida dos campineiros e campineiras mais difícil, vai deixar a nossa cidade mais pobre de ofertas de entretenimento, de lazer e causar um forte impacto na vida econômica da cidade, o que, a meu ver, é a principal e mais grave consequência. Esse setor é responsável seguramente por mais de 25% dos empregos da cidade. E quando os representantes do setor ouvem sobre essa lei, eles falam de uma necessidade de demissão da ordem de 20% a 30% da mão de obra se essa lei for aprovada. Então, é inimaginável o impacto que isso vai provocar na nossa cidade. Ao invés de discutir o problema da segurança pública, o problema da falta de fiscalização, que é responsabilidade da prefeitura, a prefeitura quer reemendar isso promovendo uma lei que vai, na verdade, agravar essa situação. Então, a gente acha que o debate hoje foi importante porque nos encheu de bons argumentos. Os senhores citaram também que pretendem realizar uma reunião junto ao prefeito municipal. Como que vai ser essa questão? Bem, nós vamos solicitar essa reunião. A gente entende que o prefeito tem bom senso, tem capacidade de ouvir e de escutar e que, ouvindo esses argumentos, ele certamente vai ser demovido dessa iniciativa tão infeliz. Em relação às mulheres, a vereadora Mariana Conte citou que isso pode gerar um problema de segurança por questão das ruas ficarem mais escuras e, eventualmente, com menos pessoas. É, essas foram falas que foram feitas muito consistentes aqui. Há uma questão da ocupação dos espaços públicos como um forte elemento que promove a segurança e, especialmente, a segurança da mulher que é, frequentemente, a principal vítima da violência nessa cidade. Então, é mais um argumento que nos faz desejar que essa lei não seja aprovada. Ótimo, vereador. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente está à disposição e vai continuar fazendo esse debate. Muito obrigada. Você segue agora com a nossa programação normal. Para você, uma ótima tarde. TV Câmara Campinas é uma ótima tarde. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.